Música Afaste-se de gente que seca, pede a ruda e faz samambaia pular do vaso. Existem fatores que independem de nossa vontade. Um deles é impedir que pessoas negativas se aproximem. Elas sempre tropeçam na vida de quem quer vencer. Elas possuem grande dificuldade no processo evolutivo da existência. Querem que tudo fique do jeito delas. Todo lobo gostaria que o mundo fosse um grande rebanho de ovelhas. A possibilidade da escolha de nosso relacionamento é de nossa responsabilidade. Assim como as consequências. Se é possível escolher pessoas de boa índole e positivas para estar em nosso caminho, devemos fazê-lo. Guardamos da vida a maneira com a qual vivemos.